Eu não consigo entender porque vocês acham que, caralho, botar o jogo real não é divertido. Não consigo entender. Não é divertido você ter que descarregar três pentes pra matar o cara. Eu me recuso a acreditar que se você fizer uma coisa bem feita, não vai ter público. Eu me recuso. Se você fizer uma parada bem feita, vai ter público. Pois é, é isso aí. Nego que não quer qualidade. Nego só quer se divertir. Cara, e as empresas se aproveitam que as pessoas só querem se divertir, não querem qualidade. E, tipo assim, entrega pro público o que o público quer. Tipo assim, existe muita diferença entre você entregar pro público o que o público quer e você entregar pro público o que você quer. É uma diferença gigantesca. E quando você entrega pro público o que o público quer, o resultado é o Pedro Sampaio, a Luísa Sonza, o Pablo Vittar. Quando eu entrego pro público o que eu quero, aí sai o Legião Urbana, aí sai o Pink Floyd, aí sai o Engenheiros do Havaí, aí sai o Guns N' Roses. Mas é isso mesmo, aí sai o Rush, entendeu? É uma diferença gigantesca, cara. É uma diferença gigantesca. O cara tá querendo fazer uma coisa pra massa. Ele sabe que o pessoal que tá ali não liga pra qualidade, é o pessoal que tem um gosto duvidoso. Então eu vou fazer a coisa mais fácil possível aqui pra poder manter eles aqui presos, jogando, se divertindo. E é aquela porra ali mesmo, entendeu? Essa é a diferença da arte pro entretenimento, exatamente. Entendeu? Essa é a diferença da arte pro entretenimento. E aí, cara, tipo assim, o estado da arte do videogame, ele já passou, acabou, né? E vai ser difícil voltar. Porque lá em 1996, quem pedia um jogo de zumbi? Cara, o Resident Evil 1 é uma obra-prima, mas de nível, assim, absurdo, cara. O Resident Evil 1 é uma coisa absurda. Ninguém naquela época ali teve a ideia de fazer uma porra daquela. Tipo assim, pega uns policiais pra descobrir uma, pra investigar uma parada que tá acontecendo. Entra na casa, aí tem um zumbi. Porra, é absurdo, cara. O remake é melhor ainda. O remake é o melhor ainda. Se você vê o nível da história do Final Fantasy VII... Caralho, maluco. O cara deve ter usado muita, mas muita, mas muita droga pra fazer uma história daquela ali, cara. Alone in the Dark, antes ainda do Resident Evil. Entendeu? Hoje em dia, cara, não tem mais. Não aparece uma franquia nova. É Resident Evil. É God of War. E os caras ainda tão deixando os jogos mais voltados pra criança possível. O God of War, cara, o último. Olha, parece malhação. Parece malhação. Aí você junta isso com a lacração dos jogos. É, parece Disney, entendeu? Aí, porra, forçação de barra dos youtubers chorando com a morte daquele cara chato pra caralho, Brock. Pô, os caras pegaram e mataram o Brock, pô. Vai tomar no cu, cara. Brock pra mim tinha morrido no primeiro jogo. É. Nenhuma empresa tem peito pra fazer o que a Nautdog fez. Nenhuma não tem peito nem a caralho. Pra pegar o personagem e matar, igual eles mataram o Joe. Não tem. Você não pode magoar as pessoas. Você acha que o Nego ficou puto com o The Last of Us 2 por causa da lacração? Por causa do bonequinho que era trans? Não, o Nego ficou puto porque matou o Joe. É por isso que o Nego ficou puto. Por isso que o Nego fala que é o pior jogo, que é horrível, que a história é horrível. Ah, mas o Joe. O Joe não ia dar mole. Porque o Joe era pica. Porque o Joe era foda. Porque o Joe quis passar uma parada. É porque, tipo assim, não sei como vai ficar na série, né? Mas eu entendi que os caras quiseram passar uma parada assim. O Joe era pica. O Joe era foda. Ficou ali 10 anos fazendo ronda na parada. Teve que lidar com todos os tipos de problema. E conseguiu. Em um momento, ele vê uma menina, né? Por uma coincidência, era um moleque que tava procurando ele. E ele dá um mole e perde a vida por isso. Um mole que ele deu, Nego matou ele. Vacilou, morreu. Vacilou, morreu. É aquilo ali. E os caras tiveram coragem de entregar isso com um personagem que era o personagem principal do outro jogo. No início do jogo. Não tem nenhuma pessoa que não ficou paralisada naquele jogo ali, naquela parte. Nenhuma. Você pode pegar aí todo mundo, o react de todo mundo. Todo mundo ficou bolado com aquilo ali. Todo mundo. Entendeu? E o jogo... Cara, o jogo é absurdo, cara. O jogo é absurdo. A parte que a Ellie mata aquela menina que tava namorando o cara, que era o ex da Abby, e vê que a mulher tá grávida, aquela parte ali é absurda, mano. É absurda, é absurda, é absurdo. Aquilo ali é absurdo. Aquilo ali, cara, é de você ficar assim... Pô, não tem como você não jogar aquilo ali e você não ficar impressionado. É absurdo, cara. O jogo é absurdo. Mas aí eu ainda acho o Red Dead 2 melhor. Cara, o Red Dead 2... O Red Dead 2 também é de outro mundo, cara. Mas o Red Dead 2, ele tem umas mecânicas ruins ainda de tiro. Muito parecido com o... Com o GTA. A jogabilidade não é tão boa quanto o Dalai Chafean. Tem algumas coisas que não... Que são antigas, entendeu? A campanha da Abby é foda. Ela treinou tanto pra aquilo, bombada. O último jogo que eu joguei me fez pensar se foi o Plague Tale. Quem é? Plague Tale também, ó. Censa... Cadê o Plague Tale? Não fez sucesso, cara. Não fez sucesso. Cadê o Callisto Protocol? Não fez sucesso, Callisto Protocol, cara. Callisto Protocol não fez sucesso. As pessoas não gostaram. Hogwarts Legacy? Terrível. Terrível. Boneco... Porra. Boneco acorda assim. Porra. Caralho, cara. Ridículo. Todo mundo feliz. Todo mundo feliz. No jogo. Já perdeu 90% dos players. Eu fui um que parei de jogar e não zerei. Não zerei. Mas quando aparecia o jogo, eu falei aquela... Galera, olha, é difícil disso ser bom, hein? Vai ser difícil esse jogo ser bom, meu nego. Não. Falei com o Ariel. Ariel... Pô, a castela é foda, caralho. Pô. Vamos tentar, né? Tentei até onde deu. Cara, que a coisa mais bizarra do que o que a EA fez no Mass Effect 3... A EA soltou o final do jogo. O nego chorou. Eles lançaram uma DLC que mudava o final do jogo. Não dá pra acreditar nisso, cara. Colocou o pronome neutro no Dead Space. Vou jogar a Fala em Order. For Spoken foi outro jogo que você acertou. Eu acertei todos os jogos, cara. Todos. Caraca, eu lembro do rage que eu tomei por causa do trailer do GTA. Do GTA Trilogy. Que eu falei que ia ser um lixo. Caralho, vai lá no vídeo e vê o rage que eu tomei. Guardiões. É, o Guardiões... Mas o Guardiões, ele parecia, no início... Muita gente não comprou Guardiões porque pensou que fosse igual àquela merda da Square. Aquele outro jogo online lá. Por isso que eu também achei que fosse igual. Falei, pô, os caras pegaram aquela porra e fizeram igual. Aí, beleza. Enganaram todo mundo. Pois é, enganaram todo mundo. Se fuderam. Avengers. E quando eu vi o Avengers, eu falei assim, ó. Se você pega um jogo do Capitão América. Que é a única gameplay que presta ler do Capitão América. Se você pega um jogo do Capitão América e faz no estilo o jogo do Homem-Aranha, o caralho, ia ficar foda. Os caras não querem fazer. Os caras querem fazer um jogo online. A trilha sonal do Guardiões é absurda. Cara, olha só. Vocês têm noção. Presta atenção, cara. Isso daqui é uma coisa. Eu sempre falei assim. Se todos os jogos de história, pra você platinar um jogo, você precisasse resolver quests e adicionassem algo na história do jogo. Que fizessem você ficar sabendo mais daquele universo ali, daquele mundo. E dentro daquilo ali, tivesse conteúdo, você ganhasse prêmios dentro do jogo. Por exemplo. Ah, você ganhou um jogo de RPG. Você fez uma quest lá e você ganhou uma armadura. Aí você ganhou um troféu. Você ganhou um troféu daqui porque você fez isso aqui. E você resolveu essa quest e você ganhou essa armadura. Os caras conseguiram criar uma parada, dar pros jogadores uma forma de você aumentar o fator gameplay do jogo. Criando coisas mecânicas pra você fazer dentro do jogo. Tipo, mate sem inimigos, dando chute giratório. Mate sem inimigos, dando tiro na cabeça. Zere o game três vezes, correndo sem parar igual o Mago Davi Jones. E você ganha prêmios fora do jogo. E qual o prêmio? É, o troféu. E nego acha essa porra incrível. Nego, acha essa porra incrível. Conteúdo, isso aí. Cara, no Hogwarts Legacy, você não... O maluco falou do Witcher aí. Você não conseguia fazer a escolha que você queria. O jogo te direcionava sempre pra um lugar. Você não podia recusar a missão. Tipo assim, se você desse uma resposta mal criada, a segunda resposta era ele pedindo desculpa pro ser homem. E fazendo a parada pra... Qual o melhor jogo que eu já joguei? O melhor jogo que eu já joguei foi o Final Fantasy VII original. E o Red Dead 2. Foram os melhores jogos que eu já joguei. Metal Gear 1 também foi muito bom. Metal Gear Solid, né? Olha o que a Square fez com o Final Fantasy VII. Os caras tão pegando o jogo e criando um remake que vai mudar coisas da história original. Eles tão deixando a história do jogo mais densa. Tão aprofundando mais a relação entre os personagens. E eles tão botando... Eles vão mudar alguma coisa. A única coisa que eu não concordei com o Final Fantasy VII Remake foi você enfrentar o Sephiroth ali. Mas se você não enfrenta ele... P***, eu não queria tá nem na pele da Square. Se você não enfrenta ele... Caralho! Acabou ali. A Square pode fechar as portas. Não, mas eu tô falando que é pra mexer, pô. É pra mexer. Porque o original eu já joguei, cara. O original eu já joguei. O que a Square tá fazendo me parece que é contar uma outra história do Final Fantasy VII. Eu não sei como eles vão fazer isso. Mas parece que envolve alguma coisa de viagem no tempo. Mas porra, sim. Mas é outra coisa, né? O Final Fantasy VIII também é absurdo. O Final Fantasy VIII tem umas teorias bizarras. Cara, platina é a coisa mais idiota que inventaram no jogo. Isso aí, pra mim, nada me tira da cabeça. Se eu preferir o 8 ou o 9, eu preferir o 8. Jogo competitivo... Cara, não adianta vocês... Tipo assim, tudo bem. As pessoas falam assim... Ah, baltava. Compara com o futebol. Mas, cara. No futebol... Eu não sei como fazer essa comparação. Mas no futebol você não tem uma programação que tá entre os jogadores. Entendeu? É... Você depende muito da programação do jogo pra você... Pra você ter êxito. Né? E não adianta que todo código tem falha. Tipo, quem nunca jogou um Street Fighter... O boneco te deu uma porrada que não pegou. Ou o cara te deu uma porrada que o sangue vazou. É... Tem essas coisas. Ou você deu tiro pra caralho no cara e o cara não morreu. Entendeu? Existe uma programação que tá entre os jogadores... Entre a habilidade dos jogadores que pode definir uma partida. Tudo bem. Isso não transforma o jogo competitivo. Não anula completamente o jogo competitivo. Mas eu acho que essa é a principal diferença entre um esporte de verdade e um jogo de esporte. Eu acho que essa é a principal diferença. Eu não sei. Mas o hábito é humano, cara. O hábito não é um código. Entendeu? O hábito é humano. O hábito erra pros dois lados. O código... Tu não sabe pra onde o código vai errar. Entendeu? Além disso... Além disso... Existem sistemas que funcionam entre o jogo também. Os jogadores que têm conexão de internet e o jogo também tem um monte de coisa rodando ali que pode interferir no resultado final da partida. Isso daí também não tem como você dizer que não existe. Existe. Tem um monte de coisa rodando ali entre o jogador e a tela e os outros jogadores que podem interferir também na partida. Aí vamos lá. Mais coisa. Os jogos são extremamente simples, na minha opinião. E são chatos. E tem a jogabilidade, na maioria das vezes, arcade. Tinha um jogo que eu gostava muito que era o Argo. São feios também, óbvio. Tinha um jogo que eu gostava muito que era o Argo. Que era um multiplayer do Arma. Só de tiro, assim. Não, o Argo era maneiríssimo. Tiro matava, tinha estratégia. Era maneiríssimo. Se você for ver o Counter Strike, cara... É tipo assim, é muito bizarro, é muito bizonho a parada. Os caras vão correndo pro lugar certinho. Aí eles ficam se mexendo assim, ó. Pra tentar acertar o tiro na cabeça. É uma coisa bizarra, cara. Sei lá, não... Eu não consigo entender como as pessoas gostam daquela porra, né? E os caras vão pros pontos certos e fica... Não, COD é mais bizarro ainda. Porque COD não tem estratégia nenhuma. O Counter Strike, ele pelo menos tem uma estratégia. Agora, aqueles modos do Battlefield... Esses modos Battle Royale... Não tem nenhuma estratégia, essa porra. Nenhuma estratégia. Conquista tem, não tem. Não, tem, mas ninguém usa. Era pra ter, mas ninguém usa. O Rainbow Six apodreceu. Por quê? Porque se você não dá conteúdo novo... Vamos ver, ó o Counter Strike. O que o Counter Strike tem? Ele é a mesma coisa há 30 anos, quase. O Rainbow Six... Se você ficar 6 meses sem botar um bonequinho com poder novo... O nego chora. E o que acabou com o Rainbow Six? O bonequinho com poder novo. O jogo, cada vez mais rápido. Tanto que os caras criaram outro jogo de ET. Isso aí, cheio de porra, nova. É... Então, tipo assim... Agora, vamos lá. Vamos lá. Baltar. Imagina você pega um jogo... Estilo Rainbow Six... E bota lá uma partida... De 10 minutos. Sei lá, o campeonato é esse. É uma partida de 10 minutos. Só que a parada é totalmente estratégica. Estilo Rainbow Six mesmo. Porque o Rainbow Six, cara... Ele dura 1 minuto... Acho que é 1 minuto e meio. Os caras tem que ser rapidão. Aí solta o drone... A porra da partida acaba... Caraca, que porra é essa? Acabou. É muito rápido, assim. Vai ter várias partidas. Várias partidas. Agora, imagina se fosse a parada... Isso aí. Tudo em segundos. É isso aí. Tudo em segundos. Aí, round de 3 minutos. Imagina se fosse um jogo totalmente... Lembra do SWAT como era? Lembra do SWAT? Imagina se fosse um jogo novo... Com elementos novos... Que fosse bem feito, realista... E tipo assim... O cara tomou um tiro na cabeça e morreu. Acabou. Aí o cara tomou um tiro no braço... Caralho, o cara pode pegar a arma com outra porra. Aí fica com a arma assim... O cara corre... A mira faz assim... Igual no arma. Mas aí você cria elementos dentro do jogo... Você cria elementos no jogo... Pro jogo ficar estratégico. E aí você cria uma parada... Um cenário de competição... Dentro do jogo. Não, Tarkov é idiota também, cara. Pô, Tarkov é uma merda. Você viu que nego fica com essa porra de Tarkov? Tarkov é um lixo. Eu joguei essa porra 3 anos atrás. Caralho, mas a diversão onde fica? Óbvio que tem diversão, cara. Eu não consigo entender por que vocês acham que... Caralho, botar o jogo real não é divertido. Não consigo entender. Não é divertido você ter que descarregar 3 pentes pra matar o cara. Squad? Pois é, squad é excelente. Mas sabe qual é o problema dos jogos como squad? O gráfico é feio pra caralho. O jogo não funciona, é pesado. Eu não consigo jogar squad aqui que o jogo dá erro. O jogo dá erro. Fecha. Funciona. Pois é, uma coisa do CS que é bom é isso aí. O tiro mata. Uma coisa do CS que é bom é isso aí. O tiro mata. Até porque não tem jogo real. Não, pois é, isso aí. Não tem jogo real pra ter parâmetro. Não tem, cara. Não tem. Imagina se fosse uma parada imersiva. Porque o Rainbow Six, tipo, não tem nada de imersivo. É totalmente idiota. É totalmente idiota. Então era só botar uma barra de vida nos bonecos que tá tudo resolvido. Hum, não sei de onde você tirou essa conclusão aí, cara. Arma 3 é realista, mas não funciona. Hell that Lose, não curti também muito. Esse sistema de você invadir a casa pra pegar os bandidos é muito maneiro, é muito estratégico. É muito estratégico. Só que, pô, você precisa botar uma jogabilidade condizente com a parada. Pô, o maluco roda a casa no Rainbow Six, filho, parece que tá voando de tão rápido. O cara vai assim. Porra, o cara troca de arma no C7. Porra, não tem isso, não tem caralho. Você atira no cara e você, olha a coisa mais absurda. Você tá jogando um jogo de tiro. Você tá jogando um jogo de tiro. Você não é bonificado por ver o cara primeiro. Você vê o cara primeiro, você acerta um tiro no meio do cara, o cara vira e te mata. Então, tipo assim, o jogador fraco, o jogador fraco que tá sendo mais cauteloso e tá tentando prestar atenção na partida, ele nunca vai ser beneficiado. Só beneficia o rapidão, entendeu? Se o cara for rapidão e maluco, ele mata todo mundo. É tipo o cara sair igual um pistoleiro, invade um... A favela e vai matando todo mundo. É isso que é o jogo de tiro hoje em dia. Não, porque não acerta na cabeça, Ozine. Tu acerta na cabeça e o cara não morre. Tu acerta na cabeça e o cara não morre. Pô, no Battlefield, os caras vêm correndo com a 12, pula e dá tiro. Porra. Caralho, então, tipo assim, poderiam tentar fazer uma coisa assim. Poderiam tentar fazer uma coisa assim. Um jogo estratégico. Ah, não, VR não dá, não. Rainbow Six deveria ser assim. Pois é. Não, não evoluíram nada. Os jogos não evoluíram nada, esses jogos de tiro. Os caras estão tratando a evolução do jogo de tiro como se fosse o jogo VR. Olha só, eu me recuso a acreditar que se você fizer uma coisa bem feita, não vai ter público. Eu me recuso. Se você fizer uma parada bem feita, vai ter público. Vai ter público. Você acha que se os caras fizessem esse Resident 4 agora? Resident 4, não mexa no meu bonequinho, não mexa no meu mercador. Imagina se os caras tivessem criado situações pra você encontrar um mercador e o que o mercador te contasse com... Pô, quem é o mercador? Ele nunca fala. Ele nunca fala quem ele é. É um boneco misterioso que aparece ali, que tá inserido ali no meio da parada. E você troca coisas com eles e o caralho. E ele sempre foge. Ok. Né? Chato pra caralho, é o maluco. Mas imagina que fosse assim. Imagina que ele te desse missões. Imagina que ali no meio eles expandissem, sei lá, um lugar que as pessoas... Tipo assim, no Resident Evil 2 tinha uma porta que não abria. Todo mundo fala, pô, o que que tem nessa porta? O que que tem nessa porta? Aí o mercador aparece e fala, pô, não sei o que. É pra tu conseguir abrir a porta. Aí tu vai lá e abre a porta. Aí naquela porta tem uma outra parada. Cara, se você fizer uma coisa boa, as pessoas não vão reclamar. Não vão. Não vão. E se reclamar, foda-se. Porque ficou melhor. Se você aumentar a gameplay do jogo assim... Pô, você chega lá, olha só, cara. Você chega lá no jogo. Tá lá. Survival. Pô, tô com uma arma. Peguei a shotgun na casa. Peguei a shotgun na casa. Perfeito. Tinha uma espingarda na casa. Você entrou na casa e pegou a shotgun. Perfeito, perfeito. Aí você chega no mercador, o cara tem bazuca. Tem helicóptero, tem bomba atômica. O que é isso aqui? A bomba atômica? Toma aí. Toma a bazuca. Vai jogar de bazuca. Caralho. Sabre de luz. Sabre de luz. Promoção de granada. Isso aí. Compre uma e leve duas. Pois é. Compre uma e leve duas. Outra coisa. Outra coisa. Coisas que seriam interessantes. O cara pode ter a bazuca? Pode ter a bazuca. Pode ter não sei o que lá. Pode. Tipo assim, quando você tá chegando lá no final do jogo, você entra num lugar lá que você acha, ó. Cara, olha, tem um milhão, um milhão de formas de você fazer o personagem pegar as armas, cara. Um milhão de formas. Mas os caras fizeram a forma mais idiota possível. Não, podia ter muita coisa, cara. Faltam mais mistérios interessantes. Olha só, imagina que no Resident, cara, olha, o meu Resident 4. Puta que pariu. Ia ser o maior jogo de terror da história. O meu Resident 4. O meu Resident 3 Remake. Puta que pariu. O Resident Evil 3 Remake meu ia começar com o Brad. O meu Resident Evil 3 ia começar com o Brad. Ia ser uma parte boa, assim, com o Brad. Uma hora, duas horas. Do Brad tentando chegar na casa da... Pra poder avisar a Jill. Já ia ter o conteúdo a mais. Qual o conteúdo? Você vai jogar com o Brad. O Max ia infartar pra você jogar com o Brad. Aí o jogo ia fazer aquele link. Que tinha no Resident Evil 2. Quando você joga com a Jill. As histórias se cruzam. Igual no 6. Ia chegar os dois ali na hora que o Nemez ia matar o... Eles botaram o Negão pra matar, né? Aí você... Tipo assim, a parte da Jill. Você ia poder explorar muito mais a cidade. Que a cidade é fechadinha ali. A parte do hospital lá com o Carlos. Também ia ser completamente diferente. Pô, dá pra fazer uma coisa absurda, cara. O Brad é um personagem covarde. Mas e daí, cara? Você vai jogar com o cara? Pô, quando os caras falaram assim... Vamos fazer um conteúdo do Resident Evil 2. Com o cara da arma. Lembra? Com o cara da loja de arma. No 3, né? No 3. Vamos fazer um conteúdo com o cara da loja de arma. É, no 2. Que a... Pega... Eu falei assim... Caralho, vai... Maneiro. Pô, como é que o cara fugiu dali? É mercenários. Mercenários. Que a... Chegou. Que o cara que não é importante. E aí Que o cara que não é normal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí